Pega meu violão Me ligou saudade, chorando, carente, implorando, querendo voltar Eu não fiquei com ninguém esperando, confiei demais, me enganei de novo, eu quebrei a cara Mais uma vez eu tomei fome por você, mais uma vez o meu coração deu PT E a culpa é sua, eu tô aqui jogado no meio da rua Me deixa aqui sofrendo, eu não quero ajuda Eu fui tão inocente por acreditar Que ainda me amava e agora fala Que droga de amor é esse que sentia Ontem eu era o amor da sua vida e hoje eu sou o quê? Hoje eu sou o quê? Hoje eu sou o passado pra você Pega meu violão Um copo, uma cerveja, um uís e um cigarro Eu não dou nada bem De minha ex-feijão, doutro dentro do carro Não sei por que me ligou Saudade, chorando, carente, implorando, querendo voltar Eu não fiquei com ninguém esperando, confiei demais, me enganei de novo, eu quebrei a cara Mais uma vez eu tomei fome por você, mais uma vez o meu coração deu PT E a culpa é sua, eu tô aqui jogada no meio da rua Me deixa aqui sofrendo, eu não quero ajuda Eu fui tão inocente por acreditar Que ainda me amava e agora fala Que droga de amor é esse que sentia Ontem eu era o amor da sua vida e hoje eu sou o quê? Hoje eu sou o quê? Hoje eu sou o passado pra você